Música Estamos iniciando mais um Andenados na Geral, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que te dê a paz, receba essa palavra de bênção pela sua vida, eu sempre quando chego aqui nos estúdios da Boas Novas, eu oro por você, desde lá de casa, na verdade, peço que Deus te abençoe muitíssimo, preserve a sua fé, guarde o seu coração, já quero iniciar o programa também, mandando um beijo grande para o meu amigo Eduardo Castor, Amanda Castor e sua filhinha, Alice, que eles pediram para mandar um beijo, então um beijo grande aí, está sempre comigo, apoiando o meu ministério, que Deus te abençoe, viu? Hoje no Andenados na Geral, vamos falar sobre Cristo, a revolução com o seu amor, Jesus venceu o ódio com o seu amor, venceu a guerra com a sua paz, Ele venceu a perseguição com a misericórdia, então vamos falar um pouquinho hoje sobre essa revolução que mudou o planeta, que mudou o mundo, dois mil anos se passaram e hoje estamos aqui falando para o Brasil inteiro sobre esse grande amor. E para participar do programa de hoje, eu convido ele, que é pastor em teologia e missiólogo, Márcio Silas, bem-vindo ao Andenados na Geral. Obrigado, Pablo, que Deus nos abençoe e que uma vez mais Deus seja glorificado nesse debate. Ele também, que é pastor presidente da Segunda Igreja Batista de Santa Cruz, é coach ministerial, Ivan Cunha, bem-vindo ao Andenados na Geral. Obrigado, Pablo, é um prazer estar aqui mais uma vez e que o Senhor possa nos iluminar para falar do amor de Cristo nessa tarde. Ele também, que é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, pastor Silas Cavalcante, bem-vindo mais uma vez ao Andenados na Geral. Obrigado, querido, é um prazer estar aqui com o nosso pastor, pastor Márcio, pastor Ivan. Deixa eu mandar um abraço lá para o Nordeste? Por favor, o povo do Nordeste nos acompanha. Vou mandar um abraço para o meu primo, Carlos Cavalcante, lá em Brejo do Cruz, lá no sertão de Itaparaíba. Deus abençoe vocês, todos os meus primos aí da família Cavalcante de Nis, estão sempre ligados aqui no Andenados na Geral. Um abraço para vocês, Deus abençoe. Um abraço aí para o povo do Nordeste, do Ceará, Igreja Batista Vale de Bênção, 20 igrejas lá, o povo assiste. Deus abençoe, pastora Darcy Lira, que nos assiste sempre, todos os dias. Vamos lá. Muitos homens tentaram fincar as suas estacas e mudar a história. Entretanto, não conseguiram revolucionar tanto quanto Jesus. Alguns dos quais tentaram pregar ideologia, uns para o bem, outros para o mal, com alguns sucessos. Porém, ao peso da luta armada. Mas que loucura descabida é essa? Que na Revolução de Cristo, seu Criador não impunha uma espada e nem sequer tem como objetivo derramar uma única gota de sangue, se não o seu próprio e por amor de todos. Inclusive pelos que o não aceitaram. É possível revolucionar somente com amor? Olha aí, pastor Márcio Silas, é possível o mundo ser revolucionado apenas com amor ou não? É possível. Só que em Cristo você tem as duas coisas unidas. Eu não vou divorciar. O discurso e a prática do amor. Aí você me fez lembrar dois grandes homens da história. Que literalmente se basearam em Cristo e trouxeram revoluções para o seu tempo. Um famoso pelo seu discurso, no tempo da Ku Klux Kahn, nos Estados Unidos, que é Martin Luther King. Ele tinha o famoso discurso, I have a dream. E ele dizia aos seus irmãos que eles não deveriam combater com a arma dos covardes. Enquanto os covardes colocavam seu capuz branco para assassinar os irmãos negros nos Estados Unidos, ele dizia que a revolução deveria ser feita de outra forma. E hoje nós temos aí ele entrando nos anais da história, como Gandhi. A revolução na Índia foi feita a partir do próprio discurso de Jesus. Aqui no Rio tem uma rua chamada Martin Luther King. O cara virou o amor, né, pastor Silas? É esse que a gente tem que pregar nas igrejas, no mundo. Jesus não levantou uma arma, não deu um tiro, a arma de Jesus era o amor. A bazuca dele era a misericórdia, os calibres dele, a bomba, a granada era a graça. E está aí. O maior revolucionário, inclusive, alguns coaches utilizam nas suas palestras, falando sobre princípios de amor. Vejo psicólogos utilizando os princípios de Jesus. Eu vejo muitas profissões utilizando, filósofos e coaches, psicólogos, utilizando o princípio de Cristo para mudar a história do ser humano. Parece que o amor, de fato, é a melhor estratégia para mudar a história da humanidade. É, mas aí nós temos que separar o amor do discurso, o amor retórico, do amor da prática. João, ele foi feliz quando ele disse, filhinhos, não amei só de palavras, mas amei de atos, de atitude. E Jesus Cristo, ele amou de uma maneira inexplicável. João 3,16 é esse. Deus amou o mundo de uma maneira inanarrável, inexplicável, incomensurável. E muitos querem prova de amor. Você vê que hoje em dia está na moda, né? As pessoas vão lá, às vezes, no campo de futebol, no estádio, né? Se ajoelha diante de uma jovem, pede ela em casamento. Em casamento, outros botam num outdoor, outros colocam numa placa e dá prova de amor, né? Muitos jovens, quando começam o namoro, as jovens têm até que tomar cuidado, né? Que tem alguns espertinhos. Ah, me dá uma prova de amor, né? Vamos para um hotel comigo, né? Você mostra que você me ama. Então, a gente tem que tomar com muito cuidado que o amor que tem sido pregado é um amor um pouco deturpado, né? A filosofia fala dos outros, do amor filos, do amor eros, do amor ágape, né? E outros tipos de amor que traz aí dentro do grego. Mas eu penso que o amor, nos anos 60, né? Woodstock, houve ali toda uma manifestação, a revolução do amor, os hippies vivendo, né? Aquele princípio, né? Usando, né? A erva, rock, né? Sexo, droga e rock and roll. E o amor ali, né? Também como uma das bandeiras deles. Então, a gente tem que entender que não é só essa palavra amor, ela precisa ser muito bem colocada. E tentamos entender qual foi o amor de Cristo. Foi o amor do sacrifício. Então, a maior prova de amor Ele nos deu. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Sendo nós vacilantes, pecadores, miseráveis, Ele nos dá uma prova de amor. Onde Ele entrega o seu próprio corpo, o seu próprio sangue. Jesus Cristo, quando Ele entra em Jerusalém, os judeus talvez esperassem que Ele entrasse num cavalo branco. Que Ele entrasse como Davi. Eles esperavam Davi. Esperavam um cara com um grande exército. Com uma infantaria, com um poder bélico pra marchar contra a Roma. Pra matar os romanos, pra trucidar os romanos. Aí Jesus vai lá e manda pegar um jumento emprestado. Um jumento que nunca tinha sido montado. E entra ali com aquele jumento. Aí os caras falam, esse cara é louco. Esse cara é... Os judeus, né? Os legalistas, por isso começaram a odiar Ele. Porque Ele traz esse princípio do amor. Por que Jesus Cristo mandou trazer o jumento? Porque ali Ele mostrou que Ele estava indo contra o princípio da lei. Porque a lei era arcaica, ultrapassada. E Ele traz o amor como o maior... Por quanto o judaísmo trazia o sacrifício, o legalismo, as edumentárias sacerdotais, todos os princípios. O que o tabernáculo, ele se tornou obsoleto. O tabernáculo trazia sacrifício de animais que não eram voluntários pra se sacrificar. O tabernáculo... Eu costumo dizer hoje em dia que a nossa adoração... Tem igrejas que gostam de restaurar as festas do tabernáculo, as festas... Tudo bem. Como princípio de aprendizado, como princípio de tipologia. Legal. Mas não traga isso pra querer substituir o culto atual. Porque o meu culto é muito melhor que o culto de Moisés. O nosso culto hoje é muito superior ao culto do tabernáculo. Porque o nosso culto hoje é um culto racional. É um culto verdadeiramente do amor. E não um culto sacrificial que se tornou obsoleto. Quando Jesus Cristo morre na cruz, dá a maior prova de amor que alguém poderia dar. E a própria Bíblia diz... Quem poderia dar uma prova de amor como esse, dando o seu próprio filho? Muito bem. Pastor Ivan? Então, eu... Eu gosto de ver o amor não como um sentimento. Mas sim como um dom. E também como um mandamento. A Bíblia fala que o amor é um mandamento. Amar é Deus sobre todas as coisas. E é o teu próximo como a si mesmo. Isso é mandamento. Vamos amar. A Bíblia, em 1 Coríntios 12, vai falar do dom do amor. Inclusive, vai dizer que o maior deles é o amor. Eu gosto de diferenciar, porque a gente vai entender. A gente vai conseguir entender o porquê que o amor é tão importante a ponto de revolucionar o mundo inteiro. A partir dele sendo um dom e ele ser um mandamento de Cristo. Porque a Bíblia manda a gente amar os nossos inimigos. Manda a gente amar o mundo. Manda a gente não se contaminar com ele, mas manda amar. Então, se eu preciso amar, Pablo, e como mandamento, porque cristão eu sou, porque Cristo agora vive em mim, eu preciso amar todas as pessoas, e aí eu vou conseguir amar o homossexual. Porque eu posso não concordar com a prática dele. Mas se ele fala assim, eu quero mudar. Eu preciso amá-lo, colocá-lo na minha casa, ajudá-lo, fazer o que for possível. Isso é amar. Mesmo não concordando, não vivendo com ele. Pastor Ivan, perdão, só que os liberais vão dizer que você é fundamentalista só por essa frase, porque você quer mudar ele. Então você, na verdade, não ama, mas na verdade que você ama, não ama a prática, como Deus não ama o nosso pecado, mas nos ama. Mas continuo não amando a prática, mesmo que os liberais não gostando de mim. Vou continuar não amando a prática de forma nenhuma, porque Cristo não ama a prática. Mas Cristo ama a pessoa, e eu amo a pessoa também. E eu consigo conviver com essa pessoa, até para ajudar na correção, eu te agradeço, eu consigo conviver com essa pessoa, com o homossexual, sem problema, eu convivo com alguns, inclusive. Isso já prova que eu o amo, porque eu não tiro ele do meu convívio. Mas eu tenho toda a condição, se ele quiser, e eu conheço muitos que quiseram mudar de vida, porque eu conheço muitos que sofrem, sofrem por causa dessa ideologia, não conseguem se libertar. E todos que vieram pedir ajuda, a gente pôde ajudar. E isso é amor. E o que é diferente do gostar? Eu fiz uma cerimônia de casamento há poucas semanas atrás, e eu usei esse termo, essa diferenciação entre o amor e o gostar. A gente gosta muito de falar de amor, ame, ame, ame. Mas o amor é muito maior do que esse sentimento de marido e mulher e de amigos que a gente tem. A gente, na verdade, se gosta. E é fácil para a gente entender isso na cultura brasileira. Porque quando eu gosto de uma camisa, eu compro e uso. Quando eu gosto de um prato de comida, é o que eu mais peço a minha esposa fazer. Porque eu gosto dele. Então, tudo aquilo que eu gosto, eu quero, eu desejo e eu uso full. O amor é um mandamento. O amor eu preciso amar até o que eu não gosto. Porque Deus mandou eu amar e eu preciso ir lá fazer. Então, no casamento e relacionamento, eu digo isso para a minha esposa. Eu gosto de você. Porque me dá prazer estar com você. Eu quero fazer as coisas com você. Mas isso é amor também. Porque Deus mandou eu amar. Mas isso é gostar. O amor, ele revoluciona o mundo. Porque o amor vai fazer eu amar até daquelas coisas que eu não gosto. Porque eu faço por amor a Cristo. Muito bem. Pastor Silas, definindo um pouquinho em relação ao amor, ao tema de hoje. Paulo fala que amor, ele crê a suposta e espera. Mas ele também fala que o amor é contra a injustiça. Então, às vezes a gente pensa num amor muito romântico, piegas. Mas o amor tem a ver também com a verdade, com a exortação. Como é que a gente pode sistematizar o significado do amor? Para a gente tentar um pouquinho desmistificar essa coisa romântica. Às vezes acontece. O cara está lá na igreja e lindo, lindo Jesus, lindo Jesus. Aí está lá, chora, vai lá no pulpo, cai no chão. Mas quando sai, não consegue respeitar o pai e a mãe. Não consegue ter misericórdia, longanimidade com o próximo. Quando ele é perseguido, magoado, afrontado, ele já quer que Deus haja com justiça. Então, que tipo de amor é esse? Porque às vezes a pessoa confunde juízo com justiça. A pessoa está querendo, às vezes, que quer ser justificada, porque ela foi injustiçada. E que se Deus a o ama, porque ela ama a Deus, Deus tem que resolver o problema dela. Como é que a gente define o amor sistematicamente? Rapaz, você tocou na questão que eu estou esperando os colegas falarem. Eles estão dando ótimos insights aqui. É importante a gente perceber uma primeira verdade. O amor, ele não faz adendo à libertinagem. O amor, pela escritura, ele é sacrificial. O pastor citou aqui o exemplo do casamento. Se eu for citar Paulo, Paulo diz, como é o amor que se espera do marido pela esposa? Amor, olha o marido, olha para Cristo. Cristo, o amor dele, é provado através do sacrifício. Ele amou tanto a igreja que ele doou sua vida por ela. Ele sacrificou-se. Então, qual é o princípio do verdadeiro amor? Paulo vai dizer no texto que você citou que o amor não folga com a injustiça. Se há injustiça, há amor? Não. Porque o amor, ele celebra com a verdade. Ele celebra com a justiça. E aqui a pergunta que a gente faz para entender um pouco o amor, de onde nós encontramos a fonte para falar de amor? Aí a pergunta-chave de tudo é essa. Qual é a fonte do amor? Deus é a fonte do amor. Em Deus você tem o amor e a justiça que caminham equilibrados. Por isso que João diz em 1 João capítulo 4 que Deus é amor. E aqui é importante a gente ver essa revolução do amor de Cristo, ela é possibilitada através de Deus. Aliás, eu vou levantar aqui algo bem próprio para o programa, bem próprio. Vou levantar uma questão pertinente. Será que alguém que está longe de Deus ama de verdade? Essa aqui é a questão principal que nós precisamos perceber. Porque Paulo diz que alguém pode fazer alguma coisa e não tem amor verdadeiro. Paulo vai citar no mesmo texto que vocês já citaram de Coríntios que eu poderia dar minha vida. Se não tiver amor, a gente não vale de nada. Mas, pô, você deu a sua vida. Você não tem amor? Olha que coisa complexa. Eu poderia doar fortuna, mas sem amor. Porque pode acontecer de alguém fazer esse amor? Pode. Quem é a fonte do amor? O próprio Deus. Por isso que nas Escrituras, amar em primeira instância é estar em Deus. Deus é a fonte do verdadeiro amor. Do genuíno amor. Fora de Deus, há tragédia. Aliás, aqui, eu levanto essa questão e vou deixar os companheiros que a gente vai debater isso aqui. Pode ocorrer de alguém que está, inclusive, no seio do cristianismo. A gente está falando para telespectadores, talvez cristãos e não cristãos. Alguém que está no seio do cristianismo e não tem amor. Pode acontecer. Paulo ora pelos crentes de Éfeso e ele diz assim, vocês querem saber se vocês estão cheios do Espírito Santo? Éfésio, capítulo 3, a partir do verso 14, quando ele diz, por essa causa me põe de joelho diante de Deus e paz de nosso Senhor. Salvador Jesus Cristo, que os de toda a família no céu e na terra tomam o seu nome. Ele diz, eu oro para que vocês sejam revestidos com o poder do Espírito, o nome interior. E ele responde, poder do Espírito para falar em língua estranha, para ter visão, para ter revelação, para ter êxtase. Não, ele diz, para que vocês compreendam com todos os santos qual seja a profundidade, largura, cumprimento e altura do amor de Cristo. E fazendo assim, vocês cresçam em toda a plenitude de Deus. Então, aqui vai a pergunta, fora de Deus, existe amor verdadeiro? E aí Jesus até fala sobre isso, que os discípulos dele seriam conhecidos por amarem uns aos outros. Não é pelos dons, pelos talentos, pela publicidade, visibilidade, pela capacidade que tem de servir, de trabalhar, mas pelo amor. E vamos falar um pouquinho mais sobre amor. Mas esse vai ser no próximo bloco, você não pode sair daí, antenados, volta já já! Teraça Zeral está de volta aqui falando sobre o amor de Deus, o amor de Cristo, que revolucionou e revoluciona a história da humanidade. Lembrando que você pode participar conosco, o telefone passa aqui debaixo da sua tela, você pode salvar, anotar, gravar, enviar temas, sugestões, perguntas, até agradecer a Deus pelo programa. Eu quero a sua participação, muito importante, eu oro pela sua vida, patrimônio das boas novas é a sua audiência. Então manda, grava um vídeo aí agora no WhatsApp, mandando uma pergunta para mim, visita agora nosso canal que temos no YouTube, tem uma lista enorme de programas lá, esse vai para lá também, você pode rever, é muito importante, estamos aqui porque você está aí e queremos abençoar a sua vida. Vamos lá, pastores, queria perguntar para vocês o seguinte, quais os exemplos podem ter na história de homens que revolucionaram com a palavra de Deus e como podemos nos inspirar dele? Vamos pegar aqui a história da igreja e trazer alguns exemplos de homens que revolucionaram a história através do seu amor a Deus. Isso é muito, não é pastor? Márcio. Bom, eu vou iniciar aqui com David Brynard, um jovem com tuberculose e que por amor aos peles vermelhas, o diário dele aliás influencia missionários até hoje no mundo inteiro, influenciou seu sogro, que é o famoso teólogo do avivamento Jonathan Edwards, influenciou demais o seu sogro, era um jovem que por amor ganhou muitos peles vermelhas, imagina o cara com tuberculose orando no frio, suando para que Deus salvasse os peles vermelhas e através dele muitos peles vermelhas chegaram a Cristo. Isso inspira a gente, né pastor? Pastor Silas, e os irmãos moráveis, né, que se fizeram prisioneiros para ganhar os prisioneiros, aquilo que o Paulo fala, me fiz de fraco para com os fracos para ganhar os fracos, eles tinham uma ilha onde havia prisioneiros, escravos, onde o evangelho não havia chegado lá e a única maneira de enviar o evangelho para aquela ilha de escravos era se tornar escravo, então eles se submeteram, apanharam e não é um escravo de uma prisão de bangu, não, era ali, era chicotada, amarretada, humilhação, apanhava de verdade se fizeram escravo para levar o evangelho, inspira, né, um tipo de exemplo como esse? É, com certeza, eles foram até criticados pela própria igreja quando eles resolveram tomar aquela atitude, receberam crítica, mas hoje em dia está extinto isso, as pessoas hoje em dia, hoje vivemos aí, aqueles que, mas querem mudar através da mídia, através da televisão, da fama, mas tem muita gente aí, meu irmão, se colocando, indo nas bocas de fumo, indo nas cracolândias, tem muito pastor que nem ninguém, nem sabe quem é, não é famoso, não escreveu nenhum livro, e estão aí, no Nordeste, eu tenho uma missionária que está no meu Facebook, missionária Edna, ela está lá em, acho que é a Almadina, acho que é a interior da Bahia, é uma mulher que está lá, né, muita dificuldade, inclusive ela é da igreja congregacional do nosso amigo aqui, pastor Luiz Carlos, pastor Antônio Carlos Ramos, pastor mandou lá um Fusca, missionário para ela, então acho que tem muitos aí, como John Wesley, que revolucionou também a Inglaterra, pregação de evangelho, acho que quando John Wesley ali, ele resolveu, através da pregação, também foi muito criticado, foi muito perseguido, diz que ali os prostíbulos que tinha, se fecharam, porque o evangelho, era um avivamento, que a gente está faltando ver hoje em dia, é um avivamento realmente que inspira, mas nos dias de hoje, tem muitas pessoas fazendo essa revolução, através do amor. Um amigo meu, estava falando, pastor Ivan, uma frase interessante, diz que tem gente que está querendo vencer, no mundo, Jesus falou que venceu o mundo, tem gente que quer vencer no mundo, a gente acha que o evangelho é ganho, mas é perda, é entrega, é renúncia, é o amor que se sacrifica pelo próximo, inclusive esses, esses homens aqui que foram citados, vamos citar mais outros aqui, é importante a gente trazer uma inspiração para aqueles que estão nos vendo nesse momento, para que possamos, possam servir de exemplo, o próprio Mood, eu lembro da história de Mood, linda demais, ele diz que foi procurar ali, dar aula no seminário, ele era sapateiro, foi dar aula no seminário, disseram que não tinha vaga, aí ele disse, aí disseram o seguinte, só vai ter vaga aqui no seminário, se você trouxer os alunos, então ele pagava, pagava para as pessoas assistirem ele dar aula, até que se tornou aí o grande evangelista Mood, disseram que Mood não pregava tanto quanto Spurge, mas também Spurge não ganhava tantas almas quanto Mood, assim, essas coisas que nos inspiram de, eu vejo pessoas que cobram para pregar, uma coisa é você receber uma oferta voluntária, outra coisa é você cobrar, estipular valor, agora pega um exemplo desse de Mood, que o cara pagava para ser ouvido, uma mentalidade assim, que nos inspira, não é verdade? Há pouco tempo atrás, eu recebi a ligação de um agente, que queria me agenciar, para pregar em alguns lugares e receber, chega ao cúmulo do absurdo, essas coisas, mas já foi falado, o evangelho é sacrificial, o amor é sacrificial, eu não consigo entender o amor que revoluciona, sem sacrifício, e a gente tem muitos homens na história, mas eu prefiro ficar na linha, hoje, é o que o pastor Silas falou, eu prefiro exaltar os homens de hoje, que não tem holofotes, que não tem nada, eu estou lá dentro da comunidade do Rollers, eu conheço irmãos, que vão lá e levam quentinhas, vão nas Cracolândia e resgatam, e colocam pessoas dentro da sua casa, enquanto não conseguem achar um abrigo, abrigo na sua casa, três, quatro, cinco pessoas viciadas, em Cracolândia e colocam dentro das suas casas, isso é amor, isso é amor que revoluciona, isso é amor que revoluciona, a vida daquela pessoa, toda a família dela, a comunidade que está em volta, isso toca, porque isso é o sacrifício, eu estou abrindo mão de tudo dentro da minha casa, eu estou abrindo mão, sabe, da minha privacidade, do meu conforto, do meu dia a dia, do meu alimento, de tudo aquilo que Deus me proporcionou, eu estou vivendo o evangelho, eu estou pegando assim, Senhor, tudo que eu tenho é Teu, foi tudo que o Senhor me deu, então eu vou usar para o Senhor o evangelho, isso é prática do evangelho, isso é prática do reino, e quando isso acontece, é maravilhoso, quando eu olho para Jesus, eu vejo o amor ao mundo, se concretizando em Jesus, no Getsemane, porque foi no Getsemane, que foi revelado para Jesus, tudo que ia acontecer com ele, e se a gente olhar, a gente vai ver, ele não quer, nós fazemos um trabalho, Pablo, uma vez por mês, louvo a Deus pela vida, do meu secretário de missões, presbítero André, é um rapaz que está há cinco anos, só na caminhada, e o amor que ele tem pelas almas, me inspira, mesmo eu sendo o mentor dele, e a gente aprende também, com os nossos discípulos, e a gente faz um trabalho, uma vez por mês, a gente vai na fila do presídio, lá em Jericenó, a gente faz um culto, chegamos lá cedo, as pessoas chegam lá, 3 mil pessoas, 90% mulheres, que vão visitar lá, os internos, os detentos, e você vê ali, meu irmão, pessoas chorando, o que elas querem é um abraço, então a gente chega lá, louva, a gente ora, a gente leva um caderno de oração, monta uma tenda, chama tenda de oração, e aquelas pessoas vão ali, e a gente sente a necessidade delas, a gente chora com elas, é difícil você não chorar, você não se emocionar, a história que elas contam, enquanto a sociedade diz que bandido bom, é bandido morto, a gente está ali pregando o amor, pregando realmente a compreensão, e mostrando que estamos dentro de um princípio bíblico, o Márcio perguntou se na igreja tem pessoas, que são capazes de fazer o bem e não amar, tem muitos, fazem para aparecer, fazem para se autopromover, muitas pessoas que estão ali, falam de Cristo, mas não vivem esse amor, enquanto nós vemos pessoas, eu lembro de uma história que aconteceu em São Paulo, eu esqueci o nome desse senhor, eu sei que ele era descendente de japonês, que mataram o filho dele, sequestraram, enterraram o filho dele, e ele foi lá, viu os sequestradores, que eram funcionários dele, e ele cuidou daqueles sequestradores, ele perdoou aqueles sequestradores, ele mostrou ali, que não tinha nenhum tipo de ódio, e ele não era evangélico, ele não era cristão, não sei nem qual era a religião dele, mas ele pegou ali e abraçou aquelas próprias pessoas, que mataram o filho dele, enquanto muitos poderiam dizer, não, você quer contratar alguém para mandar matar, ele tinha muito dinheiro, o empresário, esqueci o nome dele agora, há pouco tempo nós vimos uma mãe também, que teve com um jovem, esse vídeo está no YouTube, e ela dizendo, eu te perdoo, o jovem que tinha matado o filho dela, então, como a gente está falando, o amor é o sacrifício, é chorar pelos que choram, chorar com os que choram, é estar ali entendendo a dor do próximo, eu tenho uma passagem, não sei se está em 1 Coríntios 14, 5, Paulo diz, porque Cristo morreu por nós, para que nós não vivamos mais para si, mas vivamos para Cristo, que morreu por nós, esse é o princípio do Evangelho, as pessoas vão para o Evangelho, para se servirem do Evangelho, o Evangelho é para nós servirmos a ele, um verdadeiro cristão, ele serve o Evangelho, ele não tem interesse do Evangelho, mas o que nós mais vemos hoje, são pessoas se autopromovendo, em função do Evangelho, e não serve o Evangelho, não se sacrificam, não estou dizendo que a pessoa, não tem que ter lazer, nada, mas às vezes, nós temos que deixar, às vezes a família de lado, temos que deixar o lazer de lado, guardar a nossa dor, quantas vezes eu já guardei a minha dor, para poder ir lá, e sustentar uma pessoa, no momento de sofrimento. Isso é bonito, porque o amor, quando você está, quando você oferece, para um necessitado, é digno, é bonito, mas quando você está sentindo dor, e você ainda ajuda, esse amor já é mais nobre, porque as pessoas, às vezes, quando estão sentindo dor, ela quer ser compadecida, ela quer ser amada, ela quer ser abraçada, mas quando você tem dor, e ainda ama, é nobre. Você citou um exemplo bíblico, o de Jó. Pronto, o de Jó. Jó, o próprio Jó, sofrendo, cheio de chagas, e nós diríamos hoje, coitadinho desse irmão, desculpa a brincadeira aqui, vamos fazer a campanha do descarrego, porque esse cara está ruim. Os amigos de Jó. Aí, Deus manda ele orar pelos caras, que não se compadeceram da dor, um deles abusado, você sabe, humildade, chega a dizer para ele, teus filhos morreram, por causa de pecado, se você não se cuidar, você é o próximo. Olha a falta de respeito, insensibilidade, humana, que chega ao ápice, humildade, mas mesmo assim, Deus ordena, e Jó não retruca, Jó vai lá, o que a gente chama de pobre coitado, é o cara que vai orar pelos amigos deles. Como é que, pastor Márcio, a gente consegue hoje influenciar o mundo que a gente vive? Qual a estratégia que a igreja deveria ter para poder pregar um evangelho mais pertinente? Como é que eu posso dizer? Um evangelho que possa influenciar mais a sociedade, porque não adianta uma palavra só de pregação, só de ortodoxia, porque uma palavra externa é barata e fácil, é o apego prático ao Senhor que diz todas as coisas, porque se eu só falar e viver uma forma de ateísmo prático que desbanca toda a minha confissão verbalizada, teológica, não vai fazer diferente, não vai ser relevante. Pronto, veio a palavra aqui. Como é que a igreja hoje pode ser relevante no bairro em que ela está inserida? De que forma? Porque hoje eu vejo muitas igrejas agindo com trabalho social. Tem uma igreja do amigo meu que ele vai, nem prega o evangelho, ele começa pintando parede, arrumando a praça, reformando casa, enviando fogão, sofá, bonito, começa pelo social, depois ali aquilo abre o coração da pessoa que está recebendo e ali o evangelho pode ser pregado. Que tipo de estratégia você daria para a igreja brasileira para ser relevante no bairro em que ela está inserida? Bom, eu vou voltar um pouquinho, já é o meu costume, você já sabe, vou citar o nome de um homem na história que ficou conhecido, John Newton, vendedor de escravos, vendeu vários escravos, ele é o compositor daquele hino maravilhoso conhecido mundialmente, Amazing Grace, maravilhosa graça. Um cara alcançado pela graça de Deus antes, vendedor de escravos, agora, defensor da abolição da escravatura. Pensando nele, aqui a gente precisa entender, como é que a gente pode produzir essa revolução de amor na comunidade cristã? Primeira instância, pastores, sejam disponíveis, ensine, estejam ao lado, vou usar uma expressão bem chula aqui, tete a tete, que hoje, o nosso maior problema, a gente já vai começar com as nossas igrejas, nós temos pastores indisponíveis, pregadores indisponíveis, eu agora há pouco tempo, estava pregando uma comunidade, um abraço aí para o pessoal, lá de Realengo, eu estava dentro da comunidade, eu não vou estar aqui por aí, dentro da comunidade, eu acabo de pregar dentro da comunidade, o pessoal, posso tirar foto com o senhor? Eu fui lá, abracei a irmã, cheirei, beijei, veio a molecada do lado, aí o irmão chorando, eu fiquei pasmo com aquilo, pastor Silas, o irmão chorando, virou para mim, falou, pô, isso é diferente, fulano veio aqui, a gente foi falar com ele, ele deu as costas. Então, como é que a gente revoluciona? Primeiro, sejam pessoas acessíveis, humanas, acessíveis, acessíveis, porque a gente tem hoje, cantor inacessível, pregador inacessível, pastores, desculpe aqui os pastores, pastores inacessíveis, que ele está ali pronto, a estar servindo o membro, enquanto o membro está ali servindo, mas o dia que o membro não pode servir, se o membro lhe procurar, você não consegue chegar diante dele, conversar diante dele, escutar a dor do outro. Então, aqui, a gente, essa revolução do amor começa, primeiro, se torna acessível, segundo, pregue o evangelho, o evangelho por si só, tem o poder de transformar o coração do homem, que é uma fábrica de neuroses e de briga, transformar no asilo de amor, o evangelho tem o poder de fazer isso, fez com o John Newton, fez com o apóstolo Paulo, e continua fazendo na história com homens terríveis, o evangelho tem esse poder de realizar isso, e aqui vai um ensaio muito precioso, quando nós deixamos de pregar o evangelho, por causa de legalismos, de extremismos, não adianta falar de amor, porque não vai haver prática de amor, ainda ontem a gente estava levantando um ponto, conversando com o nosso amigo Bruno Albino, um ponto precioso, como é que a gente cobra de uma igreja que está acostumada a ser justiceira, perdoar alguém que caiu? Como é que a gente cobra de uma igreja dessa? Se do púlpito, o cara tem que ser o perfeito, o superman, o cara que nunca falha, o dia que ele falhou, meu irmão, degola! Então, esse é um ensagno para mim maior, se queremos viver essa revolução do amor, primeiro, apontemos para o evangelho, o evangelho tem ensagno suficiente, no evangelho, você vê o justo padecendo pelo injusto, você vê o rei no meio dos ladrões, e ainda dizendo, hoje mesmo tu estará comigo. Claro! Deixa eu só fazer uma correção, mostrando a minha humanidade, que eu sou falho, na verdade é 2 Coríntios 5,14, para mim isso aqui, meu irmão, é a essência do evangelho, a gente está precisando viver isso aqui, diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram, isso aqui nós não estamos fazendo, nós não queremos morrer, não queremos morrer para o nosso prazer, não queremos morrer para o nosso lazer, e aí depois ele diz, e ele morreu por todo, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu, e ressuscitou, a grande verdade é que nós vivemos 99% para nós, e 1% para o reino, 1% para o evangelho. Muito bem, estamos falando aqui sobre o amor de Cristo, que nos constrange, estamos aqui por isso, sabendo que o constrangimento do amor, de Jesus, é o que vai fazer esse mundo, virar de cabeça para cima, porque de cabeça para baixo já está, a gente tem que virar ele de cabeça para cima, e você que está aí me vendo, me assistindo, em nome de Jesus, receba o poder de Deus para amar, porque é isso que vai fazer a diferença na sua casa, na sua família, diante dos seus filhos, diante daqueles que te perseguem, diante daqueles que estão ao seu redor, é o amor, mas pastor, eu tenho que amar até aquele que me odeia, é o Jesus, falou isso, abençoa quem te amaldiçoa, ora pelo aquele que te persegue, você vai ver, a promessa de Deus se cumprir na sua vida, você vai ver a bênção de Deus sobre você, isso não sou eu, o pastor Pablo que está falando não, é as escrituras, é Deus, aprenda essa ferramenta, vamos falar que tem mais dois blocos, nós vamos lhe ensinar tudo o que você precisa fazer, para revolucionar a sua casa, a sua vida, e você se tornar um homem de sucesso, uma mulher bem sucedida nessa terra, vamos para um break, um rápido intervalo, vamos voltar, já, já, estamos de volta aqui, para o terceiro bloco, do antenado na geral, falando sobre o amor, que revoluciona, vamos lá então, pastor Márcio Silas, vamos lá, qual o significado do amor, na mudança de uma sociedade, o que pode acontecer em uma sociedade, quando há amor nela, eu, um dia desse aqui no antenado na geral, falamos sobre notícias, tem um programa aqui, que a gente fala sobre notícias, passou uma notícia lá na Europa, tem em Londres, os ônibus, que eles, os moradores de Londres, decidiram colocar cartazes, de versículos bíblicos, na praça, nos ônibus, em outdoors, em vários lugares, para resgatar o valor, do evangelho, interessante que, o princípio do evangelho, se a pessoa não acreditar, que Jesus é o salvador, mas se aplicar, o princípio do evangelho, aquilo ali, já é suficiente, para transformar a vida, de qualquer ser humano, é tão verdade, que um juiz lá na Europa, decretou sobre o filho, de um homem, que ele frequentasse a igreja, era uma das punições do menino, que ele estava muito rebelde, mas, o juiz obrigou ele, a frequentar a igreja, não é para que ele fosse sal, é porque na igreja, os princípios da igreja, o princípio moral, e ético da igreja, é suficiente, para ressocializar, um marginal, por exemplo, então assim, o que que o amor, qual o significado do amor, na mudança, de uma sociedade? Paz, você me fez, dura essa pergunta, tá? O amor na sociedade, ele restaura o equilíbrio, principalmente em tempos, como o nosso, que a vida humana, está tão banalizada, a vida humana, está valendo tão pouco, pelo trânsito, as pessoas brigando, por pouca coisa, então, a gente vê isso, nos náufragos familiares, tá? Náufrago familiar, a gente está vendo a violência, o que é a violência? Vou usar a expressão bíblica, a violência, o aumento da iniquidade, e o esfriamento do amor, simples assim, então, quando o amor, é revitalizado na sociedade, o que ocorre, é que as pessoas, se tornam humanas de verdade, estou dizendo humano, tá? Porque há pessoas que, apesar do gênero, ainda não são humanos, estão agindo, como o Paulo disse, como bestas feras, gente que cria confusão por tudo e por tudo, porque esfriou-se o amor, então, aqui, o amor, ele é o potencial, para equilibrar uma sociedade, para que haja justiça na sociedade, para que as relações, pessoais e interpessoais, ocorram no seu curso certo, tá? Ele é o princípio, para toda a vida, aqui, no intervalo, eu estava falando com os irmãos, você vê, por exemplo, Jesus falando com a igreja de Éfeso, você é uma igreja boa, você tem boa doutrina, você tem ortodoxia, você rejeita os falsos apóstolos, mas tem uma coisa contra ti, o principal, está faltando amor, volta ao primeiro amor, você vê, e parece que Paulo estava antevendo isso, que é a oração dele, que eu citei aqui, ele pede o quê? Que Deus encha aquela igreja de amor, Romano 5, o amor é derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi dar, então, o amor, ele é o princípio, que revitaliza os relacionamentos, através do amor, meu irmão, até o profissional, que está desgastado, neurótico, se ele voltar a amar, a coisa funciona. Olha aí, a dica é do pastor Márcio Silas, fica aí para você essa dica, vamos lá, pastor Silas. Eu penso que o amor, ele, ele precisa estar acompanhado da disciplina, amor sem disciplina, é conivência com o erro, tem pai que diz, eu amo meu filho, o filho é rebelde, ele dá tudo o que ele quer, no passado o filho estudava, tirava boas notas, no final do ano ele ganhava uma bicicleta, ganhava um brinquedo, porque o pai ali estabeleceu, hoje os filhos são rebeldes, acordam, eu estou generalizando, mas a grande maioria está assim, a internet, ficam até de madrugada na internet, não querem arrumar, não querem fazer, outro dia uma mãe falou, pastor, mas eu amo meu filho, o que é que eu faço? Minha irmã, a Bíblia diz que Deus castiga, aquele a quem ama, a palavra castigo, que vem do latim, cast, ela no latim, ela é um adjetivo, ser castro, ser puro, quando ela vem para o português, ela sofre uma transliteração, e vira um verbo, castigar, ou seja, tornar puro, tornar melhor, tornar separado, a gente quando usa esse termo, pensa que, Deus é que Deus está com chicote, arrebentando, meu pai, meu pai nordestino, meu pai, eu nunca vi um cara, eu amo meu pai, meu pai me amou muito, mas meu pai nunca deixou de usar a vara da correção, o problema desse amor liberal, desse amor, faz mal, com certeza, esse amor, para mim, amar, sem disciplina, sem correção, sem justiça, ele é conivência com erro, isso não é amor, amar não é dar tudo para a pessoa, amar é fazer o bem, o amor do sim, 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 não, o amor tem não, o amor precisa ter não, precisa ter limite, então, a Bíblia diz que o pai que fustiga o filho com a vara, é porque o ama, Salomão, o homem sabe disso, mas aquele que não usa da vara, é porque o odeia, então, a gente precisa resgatar esse princípio, não estou dizendo aqui de espancar filho, não estou dizendo aqui de bater em filho, nada disso, pelo amor de Deus, não estou fazendo apologia a isso, eu estou fazendo, resgatar esse princípio, o filho chegou no final do ano, não estudou, o filho não arrumou a cama, vai lá e toma a internet dele, toma o celular dele, mas não se faz mais isso, então, o nome do amor, quando a gente vai, combate um princípio, né, de prática contraditória, a Bíblia, logo nos confronta, mas cadê o amor, quando alguém, aí vem aquele negócio, não julgueis, para que não seja julgar, esse versículo é o versículo, as pessoas mais usam, Mateus 7, 1, não julguei, qualquer coisa que você busca, fazer uma apologia, né, do princípio bíblico, ser um apologiato, um defensor da fé, você é colocado, está achado como, fundamentalista, extremista, que não ama, porque, mas amar, você pode amar uma pessoa 100%, e discordar dela 100%, aí a gente vai para a questão, porque a Bíblia não condena só a prática, do pecado do homossexualismo, propomina também a prostituição, o adultério, a mentira, a malicência, a malicência está no mesmo patamar, do homicida, então, a gente precisa resgatar isso, amor, sem disciplina, é conivência com o erro, me faz o igual, com aquele que pratica o erro. Muito bom, pastor Ivan, isso é forte, né, porque muita gente utiliza mesmo, esse não julgueis, para que não seja julgado, eu não posso julgar para a condenação, um ser humano, mas eu posso julgar as obras, porque senão vira uma bagunça dentro da igreja, esse cara não faz o que faz, em nome do amor, não pode fazer, e não vai perdoar. Nós somos cobrados, para permitir, nós vermos o nosso irmão, indo por um caminho de morte, nós somos cobrados por isso, nós temos que o adverti-lo, a palavra exortar, tem a ver com amar, exortação, você só exorta aquele que você ama, Deus exorta o filho que ama. Toda vez que eu vi, alguém errado, quando a gente vê o erro de alguém, a gente vai lá para exortá-lo, para discipliná-lo, para ajudá-lo, para fazer o que for, se a gente for na palavra literal, eu já julguei. Então, não é essa a conotação que o texto diz, até porque a Bíblia também vai dizer que nós vamos julgar o mundo. Então, se for esse o caso, devemos julgar. Então, a colocação que as pessoas fazem, para se defender, é completamente equivocada, e o contexto não quer dizer isso, naquela situação, mas se a gente entrar nisso, a gente vai fugir do tema, e é outra coisa. A questão do amor, eu concordo plenamente com o que o pastor Márcio Celas falou, da questão dos pastores, e preciso voltar nela, porque só faltou você dizer o seguinte, Márcio, pastor, desce do púlpito, desce do altar, e seja o que a Bíblia manda você ser, um no meio de todos, porque nós somos co-pastores, Cristo é o nosso pastor, nós somos membros desse corpo, como a função pastoral, de cuidar do povo, função, não tem nada a ver com, estar acima de alguém, e os pastores se colocam, acima das ovelhas, temos a direção, sim, entendo isso perfeitamente, mas é a função, somos igual o povo, vamos subir, ou descer, ou ir para o lugar, ou ficar aqui, seja lá o que for, igualzinho, na hora que Jesus voltar, e julgar o mundo, nós vamos estar sendo jogados iguaizinhos, não temos diferenciação nenhuma. Muito bem, de repente deve ter alguém aqui nos ouvindo, Márcio, ela está dizendo, ah, eu, muito lindo esse programa, eu sei que é um tema central, mas eu tenho tanta dificuldade de amar, tanta dificuldade de perdoar, de ter misericórdia, eu fui muito ofendida, como é que eu faço para poder amar, como é que a gente faz para ensinar o Brasil agora, a se encher de amor, qual é o caminho, porque a gente está falando aqui que tem que amar, pronto, todo mundo já sabe, agora qual é o passo que ela deve tomar agora, a partir de agora, nesse exato momento, quando acabar o programa, o que ela deve fazer, para que dentro dela cresça o amor? Como eu comecei falando que o amor é um dom, eu vou na mesma linha, Paulo manda a gente buscar os melhores dons, e aquele que eu necessito, e que não falta, eu preciso pedir a Deus, não peça. Mas existe um outro processo, além de desenvolver a salvação, exatamente, que a pessoa não esteja salva, mas esse desenvolvimento do dom, como é que ela faz? Só a oração, existe outro caminho ou não? A oração é o único caminho para a gente alcançar esse amor, ou existe outro caminho também? Então, o amor é um dom, e ele é um mandamento, todo mandamento, ele requer prática, então eu preciso praticar o amor, aquilo que eu tenho dificuldade de praticar, eu preciso pedir a Deus para me ajudar a praticar, e eu preciso desenvolver isso com mais prática, então eu tenho dificuldade em te amar, eu preciso tentar te amar, eu preciso pedir a Deus, Senhor, eu preciso de mais amor, me dar mais amor, essa é uma oração, é um relacionamento que você precisa ter com Deus, isso é espiritual, é o espiritual se tornando natural, vem dos céus e eu faço prática, mas eu preciso desejar isso, o que eu não tenho, eu preciso pedir a Deus, o que me falta de capacidade, eu preciso pedir a Deus, o que me falta de talento, eu preciso pedir a Deus, é ele que me dá e me acrescenta. Maravilha, eu vou precisar para um break, mas também quero ouvir depois, no próximo, vai finalizar com chave de ouro no quarto e último bloco, vou ouvir o Márcio Silas, e o pastor Silas aqui, falando um pouquinho, te ensinando como você deve amar, e que esse amor cresça na sua vida, não sai daí, terá de voltar, já já! Pra que se preocupar, se Deus está convidado, pra me vencer ouvindo, que eu sou de Jesus. Antenal, Antenal está de volta aqui para o quarto e último bloco, falando sobre o amor de Deus, queremos ensinar você a ser um vencedor, a ser um vitorioso, a ser um ser humano grande, a ser uma pessoa que enfrente os problemas com altivez, com cabeça erguida como Jesus, com grandeza no coração e na vida, pra isso, você precisa de uma ferramenta, que nós estamos entregando pra você hoje, que é o amor. Vamos ensinar aqui um pouquinho, pastor Márcio Silas, eu lembrei de Mateus 6, 33, ali, Mateus 6 em geral, que fala sobre, buscar o primeiro lugar, o reino dos céus, e uma das maneiras, que Jesus ensina aquele povo, que estava com pouca fé, era a reflexão, que eles estavam preocupados ali, e Jesus pede pra refletir sobre as aves, né, começa a fazer a reflexão, será que uma reflexão de quem Deus é, é uma estratégia, de que cresça na minha vida, o amor por Deus e pelo próximo? Você tocou em um dos pontos que eu ia falar aqui, né, primeiro ponto, nosso companheiro falou, e eu concordo plenamente, tá, a oração, Romanos 5, inclusive, diz que o amor é derramado nos corações, pelo Espírito Santo, Espírito Santo, é Deus, então é Deus que derrama o amor nos nossos corações, segundo ponto importante, auto-se analise, esse, acredito que é o maior problema hoje, tá, que nós temos, a falta da auto-análise, principalmente, se alguém, seja você cristão ou não, se você parar pra analisar, como eu sou, eu acho que isso é um motivo bastante, pra perdoar o outro, eu me lembro, eu, novo na fé, uma pessoa me ofendeu, e eu fiquei com muita raiva dela, Pabllo, muita, não tô aqui pra enganar, muita, minha vontade, como diz o Bruno Albino, era pegar o ser humaninho pelo gogó, mas de repente eu parei pra pensar em mim, foi de repente aquela reflexão, eu disse, pô, eu merecia pior, e recebi perdão, por que que eu não posso dar perdão? E hoje, essa pessoa é uma das minhas melhores amigas, eu não vou estar aqui, que isso vai pra esse inteiro, tá, senão eu vou deixar essa pessoa bem envergonhada, hoje é um dos meus maiores amigos, ajudador do ministério, que o senhor tem me otorgado, frequentador da minha casa, frequenta a casa dele, você entendeu bem? Isso partiu de uma reflexão, a priori de uma reflexão, claro, por isso que, amar a Deus, depois o próximo, tá, Jesus mesmo, na oração que você citou aqui, Mateus 6, olha aqui, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos, devedores, então, aliás, uma vez que a pessoa enxergue-se, tá, enxergue-se, na situação de outrem, ela vai poder amar, tá, realmente, quem nós somos? pecadores, carentes da graça, carentes da misericórdia, então, uma vez que você entende isso, você vai ter facilidade, para praticar o amor, agora, deixa eu voltar no ponto aqui, você que está nos ouvindo, o irmão tocou aqui no ponto do não julguês, é impossível não julgar, tá, tudo que a gente faz, você que está me ouvindo aí, tá na TV, é importante você refletir nisso, você vai lá no restaurante, comeu, mas você lembrou da comida do outro, aí você diz, pô, é melhor do que a do outro, você julgou, você vai escolher uma roupa, não, hoje eu não quero ir com essa camisa, eu quero ir com aquela outra, você já julgou, o julgamento, ele estabelece a base, tá, de discernimento, eu ia falar bonito aqui, né, epistemologicamente, tá, todo julgamento de pressupostos, tem que ter critérios, qual é o problema do julgamento? Critério, o que vai dar o critério, do que é certo e errado, porque sem julgamento, você não tem discernimento do certo, e nem do errado, então, julgar é normal, agora, o que Jesus condenou no texto, que eles divorciam, o resto do contexto é, julgar é segundo a reta justiça, forte, pastor Silas, se a pessoa tem dificuldade de perdoar, ou de amar, ela precisa decidir, na direção daquilo, né, que as vezes a pessoa acha que ela não consegue, porque ela não tá sentindo, mas não posso basear isso no meu sentimento, tem que decidir a favor, tô lembrando do caso que você contou aqui um dia, que a pessoa atropelou a sua mãe, aí você teve que ir até lá, saí do cemitério, saí do cemitério, foi na casa da mulher que atropelou, matou, matou a mãe do Silas, ele teve que ir lá, o coração dele com certeza, tava querendo desganar, ela, mas aí, conta um pouquinho, como é que foi, tem três minutos, Então, é, felizmente uma pessoa aprendendo a dirigir, com um carro totalmente ilegal, né, fora, uma pessoa sozinha, né, uma senhora, e ela numa rua morta, numa rua de bairro, e aí passou, matou minha mãe, minha mãe tava indo pra igreja, de 83 anos, minha mãe sempre foi muito ativa, e aí eu fui pro cemitério, né, fizemos todo o culto lá, o cerimonial, né, o culto fúnebre, e aí, quando eu tava saindo do cemitério, eu fui impressionado pelo Espírito Santo, a ir na casa dessa senhora, procurar ela, primeiro pra conversar, não pra tirar satisfação, fui, entrei, ela chorou muito, me pediu perdão, ali eu orei a Deus, orei por ela, depois sentei, tomei café, comi bolo, né, com ela, levei minha família, meus dois filhos, na época, com 14 anos, 13 anos, minha esposa, né, a pastora Andréa Diniz, quis mandar um beijo pra ela, a mais bonita do país, é mesmo, a mais bonita do país, rapaz, eu achei porque era minha, não, não, é a tua, a contradição, e ali, e ali, agora, aí que está, aí que está, uma pessoa, como Hitler, Hitler é amor, amor sua família, amor alguém, agora, manifestar esse amor, só através do Espírito Santo, de mim mesmo, nós somos incapazes, somos incapazes, porque se nós, se o amor de Cristo, acabei de ler, segunda 45, 14, agora assim, certo, o amor de Cristo, nos constrange, o que é ficar constrangido, quando alguém faz algo por você, digamos que um amigo seu, vai lá, te leva no restaurante, pô, paga a tua conta, faz, você como uma pessoa sensível, você vai ficar constrangido, você vai querer o que? Retribuir, então, é isso, ficar constrangido com o amor de Cristo, ele me amou tanto, foi o que o pastor Márcio acabou de falar aqui, ele ficou constrangido, quando ele ficou com raiva de um amigo dele, falou, mas calma aí, o Espírito Santo falou, mas eu te perdoei, tem aquela parábola que fala, do cara que foi lá, e não quis perdoar a dívida do outro, então, eu penso que a gente, o amor, ele precisa ser também, ele é um mandamento, como o perdão é um mandamento, mas ele precisa ser aprendido, aprendido, pelos exemplos, a Bíblia, é um livro de comportamento, de regra de fé e prática, então, a gente aprende na palavra de Deus também, a viver o que está em 2 Coríntios 5,17, agora, pois, aquele que está em Cristo Jesus, ou seja, viver os princípios cristãos, nova, nova pessoa é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Muito forte esse ensinamento aí, uma experiência muito forte, olha aí, que o testemunho do pastor Silas, seja um exemplo para você aí, ele perdoou, mesmo com o coração chateado, ele foi lá, porque perdão é decisão, você precisa decidir, eu sei que pode ter gente aqui, que está me ouvindo nesse momento, que está sofrendo com essa angústia, está sofrendo com esse peso, está sofrendo com esse julgamento, então, perdoe pela decisão, Deus vai te dar força, Deus vai te dar graça, Deus vai te abençoar, viu, em nome de Jesus, receba essa palavra, obrigado pastores, obrigado aí a todos vocês, o papo hoje foi benção, foi importante, foi pertinente, falando sobre o amor de Cristo, obrigado Brasil, obrigado você que nos assiste, todos os dias, um beijo grande, e até a próxima. Música Música Música